Bem vindos ao Albergue, eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de What If Primeiro quero lembrar, se ainda não estão inscritos no canal para se inscreverem, ativem o sino das notificações Para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Os últimos episódios de What If trouxeram uma nova origem para o Doutor Estranho Toda uma jornada diferente para o Killmonger, inimigo do Pantera Negra E por fim, a estreia dos famigerados zumbis Marvel no MCU Será que tudo isso nos trouxe boas histórias? Primeiro quero deixar meu pedido de desculpas, afinal eu estava acompanhando religiosamente cada episódio de What If Mas teve um feriado aí no meio, outras coisas aconteceram aqui E acabou atrasando, então eu vou fazer um apanhado com os três últimos episódios E retomar a nossa jornada pelo multiverso, nos próximos episódios para ficar tudo certinho Para começar, já deixo aqui o aviso que teremos spoilers nesse vídeo, então estejam avisados O primeiro episódio que eu vou tratar aqui hoje foca em uma nova origem para o Doutor Estranho Com o título, o que aconteceria se Stephen Strange perdesse o coração em vez do movimento das mãos Esse título é porque o relacionamento de Stephen Strange e Christine Palmer Nesse universo vingou, os dois ainda estão juntos Então naquele fatídico acidente de carro, onde na realidade conhecemos O Doutor perdeu a delicadeza de suas mãos de cirurgião graças aos ferimentos Aqui a Doutora Palmer tomba vítima desse acidente O que motiva o Stephen a correr atrás de uma forma de trazer o seu amor perdido de volta Então aqui já temos uma mudança de motivação do personagem que faz toda a diferença Afinal, se o objetivo dele nessa realidade era trazer Christine de volta O que ele faria tendo o poder da joia do tempo em suas mãos Obviamente ele começa a cogitar em usar aquele poder de reverter e manipular o tempo Em seu favor, ou melhor, em favor da sua amada perdida Nesse ponto a história me lembrou muito a do filme A Máquina do Tempo Onde o personagem do Guy Pearce também trabalha em prol de viajar no tempo Para salvar a sua amada que havia morrido E temos jornadas muito parecidas, inclusive Afinal, se aquele momento na vida do Stephen Strange Era determinante para que ele se tornasse o Doutor Stan naquela realidade Como isso poderia mudar? Afinal, da mesma forma que em A Máquina do Tempo O evento que motivou a criação da viagem no tempo não poderia ser alterado Ele obrigatoriamente teria que ocorrer Temos isso aqui também Como ele poderia alterar o motivo dele se tornar o Mago Supremo E é isso que ele acaba descobrindo Ao fazer diversas tentativas, mas diversas mesmo Ele não consegue salvar a Christine de maneira nenhuma Ele tenta fazer ela dirigir em vez dele Ele tenta ir para um caminho alternativo e faltar ao evento Ele tenta até mesmo dar um bobo em Christine e não aparecer Mas não adianta Todas as jornadas terminam com a Christine morrendo E ele tendo a sua jornada de Doutor Estranho Permanecendo inalterada E a própria anciã revela isso para o Doutor Quando ele está naquelas viagens intermináveis Ela diz que aquele momento era um momento crucial daquele universo E fazê-lo deixar de existir poderia afetar o próprio tecido da realidade Mas o Strange não aceita isso E aqui o episódio toma mais uma semelhança com a máquina do tempo No filme o personagem do Guy Pissi decide avançar no futuro Para tentar buscar a resposta do que ele estava fazendo de errado Para a viagem no tempo não ter o efeito que ele queria O Doutor Estranho faz a mesma coisa Só que ele faz essa viagem ao passado Ele vai a um passado longínquo Em busca de um outro mago que possa ensiná-lo A desfazer um momento crucial da realidade Uma crítica que eu faço a essa viagem no tempo É que ela não é muito bem explicada O mecanismo dela Afinal ele toma o lugar do Doutor Estranho no passado Ele possui o corpo da sua contraparte passada Não fica muito claro Apenas que ele faz várias viagens Que ele está com a joia do tempo Eu gostei muito dessa versão do Doutor Estranho O personagem, se você parar para pensar Ele tem um pé na vilania Era um médico arrogante Que se torna detentor de um poder muito grande E levando em conta que a motivação dele na outra realidade Era salvar a Christine Faz sentido ele ficar meio que obcecado por isso E começar a se perder Ele então passa séculos nessa jornada Absorvendo o poder de outras criaturas E estudando, tornando-se mais poderoso Para ter condições de desfazer um momento crucial na realidade E aqui vem outro ponto negativo do episódio para mim A anciã, vendo a perigosa obsessão do mago supremo Usa o seu poder de manipular matéria escura Para dividir aquela realidade Um Doutor Estranho viaja no tempo O outro fica e resolve não perseguir aquela obsessão E esse Doutor Estranho que não viaja no tempo Ele acaba sendo um herói do episódio Fazendo frente ao outro Doutor Estranho Que está ali manipulando energias sombrias Eu acho que essa parte um tanto conveniente Poderia ser a própria anciã Fazendo frente àquele Doutor Estranho maligno Parecia mais que o episódio queria ter uma desculpa Para colocar dois Doutor Estranhos se enfrentando E acaba nem funcionando tão bem assim Afinal, o Doutor Estranho, o bonzinho, digamos Ele tinha a mesma motivação de salvar a Cristine Talvez ele não foi naquele momento por aquele caminho Mas ele poderia ir mais pra frente Ele tinha esse desejo primordial de salvar a sua amada que morreu Então é um tanto estranho os dois se chocarem Ele talvez deveria ficar mais tentado em ajudar o outro a ser bem sucedido Tanto que esse personagem não tem muito propósito no episódio Que ele é logo descartado Ele é literalmente absorvido pelo Doutor Estranho maligno E ele sem ninguém pra fazer frente Consegue realizar o seu intento de salvar a Cristine E impedir que ela morra Como era realmente algo crucial Um paradoxo surge E aquele universo começa a se desfazer E aqui tem uma parte interessante Que se formos analisar os episódios Cada vez mais O vigia tá passando um pouco do seu papel Apenas de narrador Ele anda observando mais Tem um carro no deserto Ele tá uma figura mais presente Observando E aqui temos a primeira interação dele Com algum personagem do episódio O Doutor Estranho ao ver realmente que o seu ato Tá causando o final do universo Ele pede ajuda ao vigia Ele sabe quem é o vigia Reafirma o seu propósito de não interferir E ser apenas um observador Mas dá pra notar que ele se fez mostrar ali Ele poderia simplesmente ter ficado oculto Como normalmente ele fica Então temos aí também uma evolução do vigia Ao longo dos episódios Fica aí a observação E eu não sei Fiquei com a impressão Que esse Doutor Estranho Ainda pode dar dor de cabeça Pra esse multiverso de What If Talvez de repente ele possa sobreviver E tentar usar de outras realidades Pra tentar refazer a sua Seria um interessante vilão Pra essa primeira temporada da série E falando em vilões Temos uma realidade onde praticamente Todos os heróis Marvel se tornaram zumbis Quase eliminaram toda a vida do planeta Zumbis Marvel pra quem não sabe É uma HQ que foi publicada Durante um bom tempo pela Marvel Mostrando uma realidade bem parecida Onde os heróis se tornaram zumbis E viraram alboses da humanidade Apesar de gostar da temática E já ter falado inclusive disso aqui no canal Eu não curto zumbis Marvel Não sei se a ideia de zumbis conscientes Sabendo quem eles são Mas cometendo tantas atrocidades Tendo sido heróis antes Não tem nem mesmo a tentativa de controle Ou eles terem poderes ainda E utilizarem esses poderes Mesmo estando ali em estado decrépito Não sei o que que é Mas não gosto muito dessa temática Misturada com os super-heróis E aqui nesse episódio não foi diferente É o episódio que eu menos gostei Até o momento Dessa série What If Pra não dizer que nada se salva Eu gostei de duas coisas Primeiro a forma que a praga zumbi chegou Eles pegam realmente o acontecimento dos filmes Que é o resgate da Vespa original Da Janet Van Dyne Hank Pym chega numa realidade do microverso E resgata a sua esposa Só que nessa realidade Ele resgata a sua esposa Transformada em zumbi E a partir daí a praga Começa a se espalhar pelo planeta Faz todo sentido E eu gostei dessa forma De entrada do vírus Afinal Se há um local Onde teria um vírus Desse tipo Seria numa realidade Desconhecida Com tantos perigos Como era o caso Daquela onde a Janet estava E outra foi A versão do Peter Parker Que aparece nesse episódio Mais uma versão Que supera a do Tom Holland Embora teoricamente Sejam a mesma versão Pra começar Finalmente O tio Ben É mencionado Numa obra do MCU E é aquela tecla Que eu bati Quando eu comparei Com o Homem-Aranha Do PS4 Não precisa mostrar O tio Ben Morrendo novamente Basta fazer Como fizeram no jogo E como fizeram aqui Torná-lo uma figura Importante na vida Do Peter Que passou lições Pra ele Que foi uma perda Que ele sente falta Não como fizeram No filme Do Tom Holland Onde o tio Ben É citado como um problema Que a May teve Que não fica nem claro Que é realmente ele Parece que o tio Ben Não existe nos filmes Então esse Peter Do Lord If Já sai na frente E ele realmente É uma figura De conciliação Entre os heróis sobreviventes Ele tenta trazer esperança Ele realmente faz aquele papel Do amigão da vizinhança Que tenta Ver o lado positivo Tenta ver sempre Uma luz no fim do túnel No mais O episódio não funciona Muito pra mim Tem umas versões Zumbis interessantes Dos heróis Algumas lutas boas Como o soldado invernal Enfrentando o zumbi Capitão América No metrô Ou a cena inicial Que faz referência A guerra infinita Com o Bruce Banner Chegando na terra Tentando avisar Da chegada do Thanos Mas encontrando Um mundo bem diferente Onde até mesmo Os emissários do Thanos Se tornam vítimas Da praga zumbi Que assola os Vingadores No mais O episódio tenta chocar Apenas pelo prazer do choque Como por exemplo O que aconteceu Com o Visão Nessa realidade O Visão Está guardando A feiticeira escarlata E o zumbi E tem atraído pessoas Com uma promessa de cura Mas na verdade Ele está trazendo Alimentos Para a feiticeira escarlata Por um lado É interessante mostrar Como o Visão E a feiticeira escarlata São lados da mesma moeda Eles são capazes De coisas extremas Por esse amor Que eles sentem Um pelo outro Vimos isso em WandaVision E agora nesse episódio Mas o Visão Depois de cometer Um ato tão extremo Uma atrocidade mesmo De vitimar tantas pessoas Ele simplesmente Vira uma chavinha E começa a ajudar Os heróis remanescentes A conseguir uma cura A cena do sacrifício Dele é boa E tem uma referência Também à Guerra Infinita Mas é estranha A mudança brusca Do personagem Que de uma hora Para outra Passa de um genocida Que está eliminando Diversas pessoas Por um ato Completamente egoísta Para um cara altruísta Que faz um alto sacrifício Para tentar salvar A humanidade Agora o choque Que para mim É imperdoável É apresentar O Thanos Zumbi No final do episódio Com as Joias do Infinito Convenhamos Sem a presença Dos Vingadores E toda a luta Que tivemos Lá em Guerra Infinita O Thanos Chegaria sem maiores Problemas no planeta Com quatro Joias do Infinito Faltaria apenas A do tempo Em tese Com o Doutor Estranho Zumbi Que é destruído Logo no começo Do episódio E a outra Em posse do Visão Estariam agora Com os heróis Remanescentes Dessa realidade Eu não consigo Enxergar o Thanos Sendo transformado Em um zumbi Sendo que ele tinha A joia da realidade Do poder Do espaço Ele estava poderosíssimo Já ao chegar Na Terra Mostrar o Thanos Zumbi com as Joias do Infinito É impactante É Mas reduz muito O impacto Onde a gente para Para pensar Precisamos Nesse caso De mais informações Como ele foi transformado Qual o impacto Disso Mostrar E simplesmente Sair correndo E largar o episódio Assim como está Eu achei Uma saída bem fraca E uma forma De concluir Bem pobre Para esse episódio Que já não estava Lá grandes coisas Mas para fechar Com chave de ouro Essa nossa trinca Temos um episódio Focado em Killmonger O grande vilão Do filme do Pantera Negra O título Do episódio em si É bem simplista E não traduz O que é realmente Esse episódio Ali fala O que aconteceria Se o Tony Stark Fosse salvo Pelo Killmonger Naquele ataque Que ele acabou Ficando com os estilhados No peito E que o levaram A se tornar O Homem de Ferro O Killmonger O salva E impede Esse evento De acontecer Então o Tony Stark Não se torna O Homem de Ferro Nessa realidade Aqui vemos Por que o Killmonger É um dos maiores Vilões Desse universo Marvel E que é uma pena Ele não estar Mais presente Imagine o Pantera Negra 2 Com uma presença Forte do Killmonger Talvez com um roteiro Mostrando que ele voltou E conseguiu vencer E se tornou O Rei de Wakanda Novamente As possibilidades Que isso poderia trazer Infelizmente Não teremos isso No Pantera Negra 2 Mas tivemos Nesse episódio Aqui temos Um foco grande Na jornada Do Killmonger Na verdade É o que aconteceria Se ele tivesse Uma outra ideia Para tentar chegar Ao trono de Wakanda Aqui ele opta Em usar o Tony Stark Ao salvar o Tony Do ataque dos 10 anéis Ele conquista A confiança Do bilionário E começa a manipular As engrenagens Da Stark Enterprise Em prol dos seus interesses E do seu plano De conquista Adorei todo o episódio Temos algumas pinceladas Do plano original Do Killmonger Que tínhamos visto No universo Marvel Como a aliança Dele com o Lissusklo E a forma que ele usa Esse vilão Para ter acesso Ao Wakanda E tentar se mostrar Um tipo de aliado É interessante ver O Killmonger Tendo mais oportunidades Interagindo Com outros personagens Realmente Uma grande perda Do universo Marvel Mas é muito bom Vê-lo aqui Agindo em todo O seu esplendor E tendo Conseguido Muitos objetivos Ali Conquistando a confiança De personagens importantes Como o rei de Wakanda O T'Chaka A própria rainha O destino do T'Challa Acaba sendo triste Nesse episódio E temos lápis Diz quando o Killmonger Passa pelo ritual De se tornar O novo Pantera Negra Que ele encontra Naquela reunião De ancestrais É o próprio T'Challa Que questiona ele Sobre se tinha valido A pena Tudo que ele fez E o que ele estava Pretendendo Dar ali pra frente Muito bom episódio Merecia uma continuação Também Como alguns outros episódios De War II Merecem Afinal Temos uma situação De guerra iminente No final do episódio E de uma aliança Entre a Shuri E a Pepper Potts Em prol de tentar Derrubar O reino Estabelecido Pelo Killmonger E falando em Pepper Potts Uma coisa interessante De se observar Sobre o Tony Stark É aquela verdade Que algumas pessoas Só aprendem E mudam Quando o golpe É na própria pele Quando o Tony Stark Sofre realmente O impacto Das suas armas Stark Ele tem uma virada Muda as suas atitudes E aí ele começa A se tornar Um herói Apesar dos seus defeitos E da arrogância Que nós conhecemos Aqui como ele foi salvo Não sentiu o impacto Das armas Apenas viu Elas afligindo Outras pessoas A solução dele É continuar Fazendo armas Então é interessante Observar Essas características De personagem Como apenas O impacto Direto nele Poderia causar Uma mudança Então temos aí Três episódios De What If Dois excelentes Um mostrando A queda do Doutor Estranho Com uma nova origem Que acaba levando De herói A vilão Outro com o Killmonger Mostrando que Além de tudo aquilo Que vimos em Pantera Negra E que já foi muito bom O personagem Tem potencial Para ter Muito mais histórias Com ele E aí no meio Zumbis Marvel Que acaba tentando Chocar apenas Pelo choque Mas pelo menos Para mim Não resultou Num bom episódio Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se inscrevam Nas redes sociais Aalbex72 Instagram Twitter Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força Esteja com vocês Peace